Eu sou a Gabriele Peçanha do Bancana La Gringa e hoje eu vou trazer vocês para conhecer os vikingos que fica em Santiago do Chile que é um restaurante temático dos vikings é sensacional e não tem um lugar melhor para começar um bloque de restaurante do que no banheiro do restaurante olha esse banheiro olha essa pia que legal mano olha essa privada nossa eu vou precisar tirar uma foto cagando aqui olha que legal você bota o braço aqui ó para você cagar com segurança estou de cara com o papo higiênico e aí 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 Como que eu não comei esse hambúrguer? Como que vocês estão pensando em comer esse hambúrguer? Eu também estou pensando. Eu peguei o sábado e a fata. Muito mais. Eu também estou pensando. Eu também estou pensando.